O vereador Rafael Cantu falou na última sessão da Câmara de Pato Branco quando usou o espaço do grande expediente da participação em audiência pública realizada pela Câmara dos Deputados em Brasília. O debate foi promovido pela Comissão de Educação e abordou o alcance do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRUNATEC. Em Brasília, ele participou também de uma reunião no Ministério do Turismo. O assunto principal, as políticas que podem ser desenvolvidas nos municípios. Também tratou com lideranças políticas sobre a Casa do Estudante. O deputado Aleão Machado, por exemplo, que é do Paraná, assegurou que vai evitar todos os esforços para viabilizar os recursos destinados ao empreendimento. O projeto, conforme o vereador, deverá ser escrito no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos de Pato Branco, motivo pelo qual ele se reunirá com a direção da Instituição de Ensino. Escrito no Sistema, ressaltou o vereador, o parlamentar paranaense começa a trabalhar visando a liberação do investimento do dinheiro. ...terminando o momento, o tempo, mas realmente uma audiência pública de grande importância. E, em seguida, finalizando a nossa agenda em Brasília, estive com o nosso deputado federal, Aliel Machado, do PCdoB aqui do Paraná, um deputado jovem, tem a mesma saudade que eu, meu amigo há muito tempo de movimento estudantil, e que hoje é deputado federal muito combativo. Tratamos com ele a questão da casa do estudante, da moradia estudantil para Pato Branco. Ele se comprometeu em fazer toda a luta política para que saia marcada com a TFPR. Nós vamos inscrever o projeto junto ao SICONV, que é o Sistema dos Convênios com o Governo Federal. E, a partir dessa inscrição no SICONV, o deputado Aliel já se comprometeu em lutar incessantemente até que saia o recurso para a casa do estudante. E, a partir dessa inscrição no SICONV, o deputado Aliel Machado,